A BTV Primeira Edição Oferecimento A Grécia Walter Park Com piscina térmica e chalés Sua praia é aqui Oi, me ouve bem aí? A imagem tá ok? Tá tudo ok? Oi, um, dois, três, quatro, me ouve aqui De outubro Você vai ver também que cresce o número de idosos aposentados Que continuam fazendo parte do mercado de trabalho Me aposentei com o tempo de contribuição E continuo trabalhando Porque é bom manter a mente ocupada E o AB Esporte de hoje traz as informações Da final do futsal feminino E também os detalhes da abertura da Copa TV As Abrancas De futsal masculino E no quadro Coisas da Terra Valdir Santos recebe o cantor Maurício Reis Júnior E com certeza você conhece essa música Sábado 29 de setembro Fique com a gente a partir de agora Pois o AB TV Primeira Edição está no ar Música Legenda por Sônia Ruberti